31 candidatos eleitos e 60 suplentes foram diplomados em solenidade realizada no auditório do Tribunal Federal O vice-prefeito Rony Lustosa representou o prefeito eleito Firmino Filho Firmino antes de viajar conversou comigo, pediu que fizesse essa representação aqui nesse dia importante que é de fato o encerramento de todo o processo eleitoral as diretrizes foram dadas por ele e nós estamos muito tranquilos aqui como vice-prefeito nessa primeira ocasião já representando o prefeito O presidente da Câmara falou sobre o seu trabalho à frente da mesa diretora do Legislativo Municipal e disse esperar um consenso para a eleição do seu sucessor Queremos conclamar que nós possamos ter uma chapa de consenso e que a nova mesa diretora possa estar comprometida com a continuidade de um trabalho que fizemos até aqui No entanto, ainda não há definição sobre a sucessão para a presidência da Câmara Rodrigo Martins e Rosário Bezerra continuam disputando a preferência dos vereadores Ainda estamos discutindo, estamos debatendo, a eleição é até o dia 1º agora de janeiro e nós vamos estender o máximo essas discussões Até o momento nós temos um grupo de apoiamento de 20 vereadores e vamos contar com esses 20 até o momento mas vamos buscar estender esse apoio para no dia 1º de janeiro quem sabe chegarmos com os 29 Nós daremos nos reunir no nosso grupo de vereadores para conversar amanhã Acredito que por toda semana haverá uma definição da eleição O vereador Edson Mello deixa a Câmara para assumir a SDU Sul No entanto, ele dá o tom de como será conduzida a polêmica matéria sobre a subdelegação da GESPISA O futuro prefeito Firmino Filho, ele está ouvindo todos os segmentos envolvidos nesse problema E o mais importante que tem frisado o futuro prefeito que nós entendemos ser correto é ver a população Nós não temos que ver lado, nós temos que ver principalmente o interesse público das pessoas, dos moradores de Terezinha que estão sofrendo com graves problemas de falta d'água em quase toda a periferia da cidade de Terezinha Para os próximos 4 anos, foram eleitos 29 vereadores 8 a mais do que na eleição de 2008 Apenas 16 conseguiram a reeleição E se o PMDB chegou com apenas o vereador Luiz Lobão o PTC avançou, ocupando 3 vagas Com certeza, nosso cheiro começou com apenas um vereador em Terezinha em 2008 E fui eu e essa pessoa que vos fala desse momento E agora nós temos 3 vereadores E esperamos crescer a cada dia que passa O PTC vai crescer muito mais Durante a diplomação, momentos de agradecimento como o de Antônio José Lira, eleito vereador Aqui está a prova, nunca abandone o seu sonho Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo A família, a esposa, aos colaboradores da Terezinha Muitos vereadores e suplentes diplomados esta noite têm problemas com as prestações de contas Para eles, agora inicia um novo desafio Resolver suas pendências com a Justiça Eleitoral A diplomação é o último ato da Justiça Eleitoral com relação ao pleito de 2012 E é o ato solene no qual a Justiça Eleitoral atesta o resultado da eleição Conferindo a cada um dos eleitos e suplentes No nosso caso aqui, até a quinta suplência Um diploma, um documento